E essa é a Audi Sorana Semi Novos, gente, carros bárbaros, você vai encontrar uma TT, você tem uma CLK, você tem uma A6, você tem Pajero Fu novinha, tem carro blindado aqui, pra escolher a vontade, não é verdade? Pra escolher a vontade, o maior estoque Audi Semi Novos do Brasil, A3, S3, A6, multimarcas BMW, Cherokee, Pajero, o carro que você quer com qualidade, garantia, revisado, com nota fiscal, aqui na Audi Sorana Semi Novos você encontra. Então é assim, você que quer fazer bom negócio, quer aproveitar o carro já com preço especial, com aquela desvalorização porque saiu da loja, tem que vir pra Audi Sorana Semi Novos. E o bom é o seguinte, aqui você tem todas as facilidades de uma concessionária, porque tem o apoio da Sorana, que é uma concessionária que tá há muitos anos no mercado, com financiamento. Com financiamento, com ótima saída de junho, uma equipe extremamente competente pra atender vocês, vem pra cá que aqui tem bom negócio, tenho certeza. E olha, é muito fácil chegar, eles estão na rua Pedroso de Moraes, 1552 em Pinheiros, telefone? É 3097-0002, telefone do bom negócio em Audi Semi Novo. 3097-0002. Não perca tempo, quer comprar um Semi Novo? Pensa numa marca, corra pra cá, Audi Sorana tem pra você e tá te esperando com preço maravilhoso, vem aproveitar.